A foto mais icônica, assim, minha, é uma que eu tô, tipo, levantando, assim, da cadeira, meio que gritando. Eu tô com uma corrente, assim, bem feia, que eu tenho uma história pra contar dela depois. Tem uma corrente bem feia. Não, era uma corrente de prata grande, sabe, mano? Mas só que não combinava comigo. Não combinava. E, brother, tipo... Tava querendo ser trapstar. Trapstar dos gamers. Mano, deixa eu contar essa história da corrente, já que eu tenho muita história pra contar. A gente tava no... A gente foi jogar um campeonato em Cancun. A gente foi jogar um campeonato em Cancun. E eu tinha acabado de voltar no Catar. E no Catar, meu, era um calor, assim, absurdo. O carro do meu tio marcava só até 50 graus. E daí, quando dava 11 e pouco, já tava 50 graus. Caralho, 50 graus deve ser difícil. Sim. E daí, eu... Pô, eu tinha acabado de voltar do Catar, né? Deu... Assim, esse salzinho de Cancun não vai me machucar nem fudendo, né? Não vai acontecer nada. Daí, todo mundo do meu time lá, passando protetor, passando um monte de coisa. E eu lá, zoando. Mano, vocês são tudo otário, mano. Vocês são tudo... Vocês não estavam no Catar. É... Eu tô, mano, vacinado. 50 graus, já sobrevivi a 50 graus. Ó, chegou o primeiro dia de noite. Eu peguei insolação. Eu ficava... Eu fiquei, tipo, uns dois dias deitado na cama. Fudido. Com a mulher lá, passando o caladril. A mulher do campeonato passando o caladril a cada cinco minutos. O que é caladril? É um bagulho pra... Quando você se queima de sol. Entendi. E o pior é que ficou a marca da corrente. Não! Que erótico. E eu deitado lá, assim, na cama. E os caras passavam lá do meu time. E aí, Cogu, vamos lá. Vamos pra praia. Vamos lá. Nossa, eles me alastraram. Não, e esse campeonato em Cancun, a gente... Tu tava em qual time nessa época? Eu tava no MIBR. No MIBR. A gente ganhou o campeonato bêbado. Sério? É, era uma WCG. Tudo a ver com Cancun, de fato, né? É, era uma WCG, que era uma WCG pan-americana, eu acho. Daí, era só os times da América, né? Daí, no primeiro dia, eu virei, assim, pro time, assim, né? A gente tinha acabado de chegar do aeroporto. Cheguei pro time, virei pro pessoal. Eu era o mais velho do time, né? Daí, eu falei assim. Ó, rapaziada, eu sou o mais velho do time. Todo mundo aqui tem que conhecer o seu limite. A gente vai sair, a gente vai beber. Mas, ó, eu não vou cuidar de ninguém aqui. Todo mundo aqui tem que conhecer o seu limite. Aí, tipo, o primeiro ia ficar muito ruim. No primeiro dia, eu já dei PT. No primeiro dia, eu dei PT. Eu lembro que o NAC falou que eu ficava batendo a cabeça pra abrir o sensor da pia, que era, tipo, de sensor. E, mano, meu, Cancun foi festa todo dia. E vocês ganharam a parada? É porque o outro time tava muito pior. Mano, é isso. É isso. Só que não na bebida, na bala mesmo. Outro time tinha se comportado bonitinho? Então, como era só os times da América, na época não tinha nenhum time bom. A gente sabia que não tinha nenhum time pica, né? Ia ser mais tranquilo o campeonato. Entendi. Você já tava num nível muito elevado ali pra competição. Você sentiu? Pra aquela competição, sim. Sim, sim. Pra aquela competição, sim. Qual que era o teu time? Qual que era o time do MIBR nesse ano aí? Era eu, NAC, EL, Fênix. Eu, NAC, EL, Fênix e Beach. Entendi. E aí vocês amassaram os caras bêbados, mesmo que se foda. Com a marca da corrente no pescoço. Com a marca da corrente no pescoço.